Olá, este é o Notícias Diárias, que começa agora para você nesta segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2008, com informações precisas de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Bush prepara o último golpe baixo contra trabalhadores rurais. A gestão Bush está fazendo uma revisão de última hora do programa de visto para trabalhadores rurais temporários, que irá facilitar a contratação de estrangeiros no lugar de americanos, diminuir os salários e prejudicar os direitos trabalhistas. Para incentivar o uso dos vistos H2A, o governo quer permitir que os empregadores pulem algumas etapas. A fórmula salarial seria modificada para abaixar os valores pagos. Além disso, não seria mais necessário passar pelo longo processo para provar que eles tentaram contratar americanos primeiro e limitaria o quanto eles têm que reembolsar aos trabalhadores pelo custo de sua viagem de volta para casa. Ninguém espera que a revisão do visto H2A seja o suficiente para impedir a contratação de imigrantes ilegais, que trabalham muito por salários muito baixos. A falta de trabalhadores rurais é grande demais, mas ao enfraquecer as proteções legais dos trabalhadores, as mudanças abririam espaço para abusos e tornariam o programa já ruim ainda pior. Grupos de defesa como o From Worker Justice sempre documentam exemplos de trabalhadores que, presos a seus empregadores e desprotegidos pelo governo, se submetem a condições abusivas, roubo de salários e outras explorações. Há uma solução melhor a longo prazo, a AG Jobs, um projeto de lei federal que morreu com as tentativas anteriores de reforma imigratória. Ele daria aos trabalhadores sem documentos a chance de legalizar sua situação e o direito de mudarem de empregos. Uma medida crucial para desencorajar os abusos cometidos por empregadores. O inverno chegou. Tempestade de neve fecha escola, cancela voos e dificulta o trânsito. Vários alunos de New Jersey estavam dormindo quando as escolas anunciaram que iriam fechar na última sexta-feira por conta da espera da nevasca. As que não cancelaram, fecharam mais cedo. No transporte aéreo, mais de 500 voos foram cancelados nos aeroportos na área da Grande Nova York. Oficiais da Polícia e da Defesa Pública fizeram pronunciamentos oficiais pedindo que aqueles que decidissem sair às ruas que dirigissem com muita cautela. O Serviço Nacional de Meteorologia informou que acumulações de neve podem chegar até 7 polegadas, cerca de 18 centímetros nas áreas urbanas. Enquanto que no norte do estado de Nova York é esperada a acumulação de até 14 polegadas, cerca de 35 centímetros. O Serviço ainda afirmou que esta poderia ser a maior nevasca da temporada. Caminhões de limpeza de neve entraram nas ruas e estradas, o que desacelerou o trânsito já dificultado pela neve. Embora o transporte ferroviário não tenha enfrentado atrasos significativos, ônibus foram vítimas da lentidão no tráfego. Patrulha de fronteira fica mais rígida. Gastos sem precedentes em infraestrutura, tecnologia e milhares de agentes são a estratégia com a qual o governo federal pretende reduzir o número de imigrantes ilegais cruzando a fronteira do México com os Estados Unidos. No movimentado setor de Tucson, que compreende um terço da fronteira entre os dois países, 317 mil imigrantes foram detidos no ano fiscal de 2008. A cifra representa 378 mil a menos do que no ano passado e 35% a menos do que há quatro anos. Uma pesquisa recente realizada pelo governo mexicano mostra que cerca de oito entre cada mil mexicanos deixaram o país para viver fora, entre fevereiro e maio deste ano, o que representa uma queda de 42% em relação ao mesmo período de 2006. Segundo agentes de imigração, a queda está diretamente relacionada ao aumento do sistema de segurança e da infraestrutura na fronteira. Por outro lado, é praticamente consenso que a retração da economia norte-americana tem destruído o sonho de milhares de potenciais imigrantes. E o Notícias Diárias vai ficando por aqui, mas estaremos de volta amanhã com muito mais informações para você. Até lá! E o Notícias Diárias vai ficando por aqui, mas estaremos de volta amanhã. E o Notícias Diárias vai ficando por aqui, mas estaremos de volta amanhã. E o Notícias Diárias vai ficando por aqui, mas estaremos de volta amanhã.